Ops! Começou! Vamos decolar! Uhuuuh! Bota aí, Viana! É dele! Depois da hora de chegar, antes de dia, se você quiser! É dele! Basta no meio, vai ver! Uhuuuh! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uhuuuh! Uhuuuh! Caraca! Are you looking for a moto selection? Yeah! Uhuuuuh! Uhuuu! Uhuuu! Galeta, Galeta! O que é isso? O que é isso, cara? Vamos lá! O que foi, gente? Eu vi que começou a cortar...